Ele deve se reunir com todos os representantes de cada classe que o setor público tem e deixar isso bem às quadras, porque senão isso vai recair sobre o sindicato e a casa. A demora hoje nessa discussão já tem o entendimento pelo cotovelo sobre a maioria que não está existindo uma consciência em relação a esse plano de cada carreira, a velocidade que ele tem que ter e o respeito que ele tem que ter para todas as classes, a classe da guarda, da saúde, do educador, enfim, de todas as obras, do servidor, mais baixo até lá de cima, porque é um direito adquirido, isso está na nossa lei maior. Então eu acho que o senhor tem que ter a velocidade de reunir o quanto antes com os representantes de cada classe e para que se tenha uma real condição de se discutir aquilo que a gente possa atingir. Porque senão, feito isso, encaminhado, que ainda não foi para essa casa, um plano mal elaborado pode deixar desejar o futuro de cada servidor dele. Então, por que que essa casa partiu na frente? Na discussão que quando eu recebi meu e-mail, eu, o vereador Simões, o vereador Gustavo, e recebemos convidados por alguns servidores no dia do dia do Cidadão Nomeiro de Mense, nos preocupou de imediato. Tanto que a discussão da sessão passada ordinária nessa casa foi voltada para o assunto dos senhores, onde tivemos aí já a primeira preocupação de convocar o servidor para que viesse nessa casa o presidente para que, desde já, vereador Gustavo, não percamos aí tempo e no que diz respeito à mobilização e à união de cada servidor, porque o futuro de vocês está sendo lançado daqui por diante. E se fizer errado esse plano, o preço vai ser muito alto para vocês depois. Então, eu acho que é uma hora de participação. Eles vão encaminhar, nós vamos estar lá agora discutindo, o senhor vai nos acompanhar, vamos ter um compromisso de novo de estar aqui com o senhor, vamos marcar para quarta-feira que vem, tá bom assim, vereadores? Quarta-feira que vem, pode ser? Na outra quarta, se fizer essa outra, do dia 30, do dia 30 de novembro, que essa já temos, já temos, já temos, já temos, já tem compromissos com outras, com outros temas. Pode ser, por senhor? Você não pode, eu estou aí, né, inclusive. Toda discussão em torno, pode contar comigo, qualquer dia, qualquer hora. Eu entendo mesmo, para a gente formar isso, depois eu deixo o presidente do relator dessa comissão fazer a consideração. No final, por isso, vocês não têm mais nada para falar, para a gente poder identificar o relator do nosso encontro lá, junto com o representante. Então, eu passo a palavra para o presidente do senhor, e eu vou estar concluindo, e eu finalizo. Sr. Presidente, só para o senhor ter noção da defasagem que está, eu tenho aqui a tabela do plano do caso da rede dos servidores do destilativo. A classe A, de 0 a 5, 627. A C, de 0 a 5, 758. A E, 917. O nível superior a A, de 1.881. de 0 a 5. Então, o que pode ocorrer? Nós podemos ter dois planos. O da Câmara e o da Prefeitura, em torno a imposto sinal. Já tem isso aí. Outro detalhe, só para concluir. Ano que vem, nós estamos entrando no ano eleitoral. Vamos tomar cuidado para que esse plano seja empurrado na barriga e que eles alegrem que não tenham condições de votar para o período eleitoral. Hoje, a nossa tabela atual, o menor disso, é R$ 448,56. Abaixo do salário mínimo. Aí eu pago a complementação para checar o salário mínimo. E aí eu vou gostar. Senhor Presidente, eu acho que a discussão hoje teria que ser mais profunda. Eu, sinceramente, eu não estou preocupado com o horário de encontro nenhum. Eu acho que a gente tem que fazer cada coisa na sua ordem. E como foi alterada a ordem das coisas, também não vejo muita preocupação, alguém que faz presente, não. Seu Presidente, se você, que exabe fez esse plano? Quem é? O que é? Instituto Escola Superior de... Ia, exato. Instituto Escola Superior de... A permissão, a permissão, a permissão, a permissão, a permissão. Senhor João Alvaro. Oi? Senhor João Alvaro. Bom, não tenho certeza. E o senhor Sérgio Esbonde é secretário em São João Alvaro. Não tenho certeza. É o que ele... A estrutura vem de lá, hein? Como o senhor disse. A estrutura vem de lá, hein? A gente ouve muita coisa, mas eu não tenho certeza. A estrutura vem de lá. Existe uma preocupação, que eu externei aqui na última sessão, sobre prazo. E eu também falo na carta sobre prazo também. Existe uma confusão muito grande entre prazo eleitoral e ano eleitoral. Eu, sinceramente, não tenho agora uma opinião formada sobre o assunto para a gente discutir em cima desse plano aqui. Eu não sei se ele é aprovado, por exemplo, em janeiro, se ele seria ou não constitucional pelo fato de ser ano eleitoral. Eu tenho minhas dúvidas. Eu vou tentar pedir ao pessoal aí que estude um pouco para ver se realmente está aí. Mas olha só, presidente. Dia 30. Dia 30 já está... Já é começo de dezembro. Nós vamos ter um encontro... Temos um encontro desse prazer, né? Sim, mas nós temos um encontro aqui, hoje. Dependendo desse encontro aqui, a gente pode fazer até amanhã, mas amanhã, até... Nem que seja só o que você ficar. A gente não pode chegar até o dia 30. A gente, dependendo do resíduo que tem lá... Eu entendo, presidente, do estado, que, olha, gente, nós acordamos aqui, essa comissão acordou, já que o prefeito, o prefeito não estalou. E aquilo que eu falei no início... Então, tipo, falando... A nossa intenção aqui é tomar a Deus que a gente chegue lá, por essa luta, desses periadores que aqui estão, que lá, sessão passada, começou a ter uma luta efetiva por vocês, tenhamos uma resposta favorável. É só indo lá para ver. E a gente vai trazer uma resposta, por isso, senhores, tenhamos uma resposta favorável, ou não, continuando na discussão, né? Continuando nessa discussão. Então, eu entendo que o diretor Gustavo está correto. Eu acho, tenho certeza de que o senhor vai nos acompanhar agora, deixando a preocupação de todos os servidores, eu até não tecido isso, o diretor Gustavo. Essa comissão, a sessão começa às 2h30. Eu já me coloco à disposição de voltar para cá uma hora da tarde e abrir o trabalho de novo, abrir o trabalho de novo até a sessão começar, para a gente já poder voltar a ter discussão, não deixar para amanhã, não. Eu já convoco esse presidente, já que temos o presidente sindicato aqui, estarmos de volta que às 13h, reabrir a nossa sessão com a posição permanente, não vou deixar para amanhã, não. Vou deixar para hoje, já uma hora da tarde. Se os senhores concordam? Concordo e convoco a todos os servidores que puderem retornar. Às 13h, para saber o que foi discutido lá, não vou deixar para amanhã, não. Está convocado na hora da tarde de hoje. Concorda, vereador? Não vou deixar para amanhã, não vou deixar para amanhã, não vou deixar para amanhã.